Olá! Nesta videoaula, eu quero abordar com você o conceito de injeção de dependência no Tecton. Está certo? Bom, para abordar esse ponto, vamos utilizar aqui a parte, por exemplo, de salvamento do meu curso via REST. Na hora de salvar, eu tenho lá as propriedades obrigatórias. E se eu não tiver uma propriedade obrigatória, eu estou aqui, vai ser chamado esse método new, que vai chamar esse saveYourUpdate aqui. E se acontecer algum erro, que é o que eu quero que aconteça, ele vai executar essa porção de código aqui na linha 39. E aqui eu passo a ter uma complicação, que é a seguinte. Eu aqui, eu estou recebendo o que se chama de uma dependência, que é a minha resposta HTTP. E quando eu tenho um erro, eu vou setar o status code dessa resposta para 500. Então, isso pode fazer parte do meu código, para eu saber se eu estou, de alguma forma, lançando esse erro, mas se, principalmente, eu estou setando esse cara aqui para 500. Então, como é que eu vou testar esse cara aqui? Bom, aqui eu, na verdade, vamos aqui para o REST e TEST. E, cadê? Está aqui o arquivo que eu tinha criado antes. Vamos criar aqui uma classe salvar testes, herdando de guy test case, porque precisa mexer no banco de dados. E aí, eu vou testar a falha, né? Vou testar erro de validação. Bom, o que eu quero testar ainda está naquele REST. Então, se simplesmente eu não passar naquele NULL aqui, o NULL, eu preciso passar para ele uma resposta. Então, uma resposta HTTP. Então, a priori, eu vou passar esse NONE, que aí eu vou ver que eu vou ter algum problema aqui. Só de executar isso aqui, eu já vou ter algum problema. Por quê? Estou passando um objeto que é nulo. Na hora que eu tentar rodar esse teste, ele já está me falando aqui, eu tentei setar o status code, aquele que a gente viu no código anterior, e é um objeto nulo. Então, para fazer esse tipo de coisa, a gente utiliza o conceito de injeção de dependência, o conceito de que eu quero substituir o componente na hora do teste, na hora de produção, uma resposta HTTP. Mas aqui, eu só quero confirmar se o status code dentro desse código foi passado para um código 500. Inclusive, esse código deveria ser 400, não 500. Vamos até assumir que esse é um erro. Então, é isso que eu quero fazer. Bom, uma primeira forma de você fazer isso é construir... Esses objetos que a gente troca em tempo de teste, a turma costuma chamar de stub, quando ela é meio burrinha, não faz nada. Ou, às vezes, o pessoal só chama de mock, todos eles. O mock, às vezes, é mais esperto. Isso na definição de Java. Eu acho que em Python, a turma só chama de mock mesmo. Então, eu vou, primeiramente, criar esse cara na mão. Como é que eu crio um mock? Bom, eu vou querer que eu tenha um objeto aqui que vai representar a minha resposta HTTP e eu vou chamar de mock aqui, porque é o que eu quero fazer. E, por exemplo, vou sobrescrever aqui o método, dando init para ele ter um status code que, a priori, é nulo. Então, construí essa classe. Essa classe, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, construí essa classe aqui, o resposta HTTP mock. O que eu vou fazer agora? Vou criar essa resposta. Então, vou criar um objeto desse cara aí, resposta HTTP mock. E vou jogar aqui. Então, o que eu espero ao final desse teste? Eu espero, ao final desse teste, que o status, na verdade, acerte equals, que, ao final desse teste, a minha resposta tenha um status code que seja igual ao meu caso, vamos dizer que o certo fosse 400. Então, assim, eu consigo iniciar essa discussão acerca da injeção de dependência com esse caso simples, que é só setar um atributo. Vamos ver se a coisa funciona aqui. Eu vou rodar. Agora, já não deu pau, só está dando pau com o erro do meu código. Porque se onde ele deu o erro... Cadê? Vamos investigar aqui o new. Aqui embaixo. Então, se eu passasse aqui 400, aí ele funcionaria direitinho. Está vendo? Então, toda vez que eu preciso de uma dependência que o Tecton fornece para mim, quando eu estou em ambiente de produção, no caso, o Rasp, eu consigo, através da criação do que se chama mock. Só que, no Python, já existe uma classe que é um projeto que já vem instalado com o Tecton. Inclusive, no interpretador padrão da versão 3, ele já vem com uma biblioteca chamada mock, para eu não ter que escrever essa turma toda aqui. E esse mock é um cara que é bizarro. Ele faz chover, cara. Ele é uma biblioteca fantástica. Olha só o que eu vou fazer. Eu só vou criar aqui o mock e vou executar esse cara. E ele funciona assim como o outro. Então, já economizei algumas linhas de código. Mas esse mock não é apenas um objeto que você vai poder setar valores. Mas você vai poder... Olha, eu vou fazer até aqui, fora do código aqui, para ele ser executado sempre. Esse mock, essa classe mock que ela cria, ela é uma classe especial que ela deixa você chamar nela qualquer coisa. Então, veja só. Eu vou chamar aqui um método que possivelmente não existe, certo? E se eu executar esse código aqui, veja que ele executa e não deu pau nenhum. E eu estou chamando um troço que não existe nessa classe. E mais do que isso, quando você chama qualquer método nesse cara, você consegue fazer asserções acerca do que esse cara está fazendo. Ele possui aqui uns métodos, por exemplo, olha, assertCalledOnce, ou seja, certifique que um determinado método foi chamado uma vez com os parâmetros que eu quero determinar aqui. Então, nesse caso, eu quero determinar, eu quero saber se dentro do meu código, esse método aqui maluco, se ele foi chamado uma vez. Se eu executar esse cara aqui, ele passa. Mas se eu executar esse cara duas vezes, ele não passa lá, porque ele foi executado duas. Então, esse mock é um cara que permite que eu chame qualquer função dele, ele não vai dar pau, e ele vai manter internamente um estado, sabendo como é que esse cara foi chamado. Então, olha só, se eu disser que ele foi chamado aqui com o parâmetro 1, ele vai dar pau aqui embaixo, porque eu estou dizendo que ele deveria ter sido chamado uma vez, sem nenhum parâmetro. Então, se eu colocar aqui o mesmo elemento, ou se eu colocar um diferente, ele também vai dar pau. Vai falar que foi chamado aqui com um valor diferente. Foi chamado com 1, eu esperava que tivesse sido chamado com 2. Então, com essa biblioteca mock, eu consigo substituir objetos dos quais o meu código dependa, e eu consigo me certificar da maneira no qual eles foram chamados. E essa técnica é muito importante quando a gente começa a ter componentes dentro do nosso código, dos quais a gente dependa, conforme a gente vai ver nas aulas a seguir. Beleza? Mas essa biblioteca mock a gente vai utilizar a partir dessa videoaula ostensivamente. Ok? Então, isso aí. Até a próxima videoaula.